Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex, galera, ia esquecendo aqui o microfone desligado, felizmente lembrei. Galera, bora lá jogar um pouco aí de Prey, continuar aqui de onde nós paramos a última vez. Eu tinha vindo daqui, eu acho. Tô aqui com a minha bola, minha arma de bola. Essa arma é muito boa, tá ali aquele cara. E a gente tá enfrentando aí esses extraterrestres malucos. Cara, eu posso arrastar os corpos, isso é muito maneiro. Esses extraterrestres malucos aí. Se eu também posso arrastar, mas eu não quero arrastar isso, larga. Só tem... Ah, posso procurar, beleza. Não sei o que que eu faço com isso. Ah, ok. Então bora lá continuar aqui, os extraterrestres podem imitar ou podem se transformar em objetos, cara. É muito louco. Com certeza vai ter muitos ali. Eu tô vendo ali uma coisa rodando. Não, não é? Vamos ver se eu paro o ventilador. Paro. Os caras pensaram em tudo. Eu acho que um lobby desse tão grande, muita coisa aí vai acontecer, né? Não sei que barulho é esse. Opa! É uma explosão lá na frente. Cara, no game aí é 2032. Eu imagino que não seja 2032. Pra mim deve ser muito mais à frente no futuro. Não consigo entrar, ok. Então toma. Pronto. Se eu não entro, já ninguém entra. Deixa eu catar. Ok, eu acho que eu posso parar um pouco aqui no tempo. Atenção. A liderança de estaciona tem lançado um alerta. Todos os personagens devem reportar para as estacionas imediatamente e esperar mais instruções. Mal funcionando. Ok. Outra chamada aqui. O sistema está me dizendo que está tudo bem. É só que... O código diagnóstico está mudando toda vez que eu faço uma solicita. Eu vou deixar você saber se eu encontrei o trabalho agora. A gente bora lá. Provavelmente não consigo entrar aqui, né? A gente já sabe como é que é. Vou ter que arranjar aqui madeira. Scanning, target. Não tem tempo e material detectado. Dizem que esse game aí surpreendeu pela positiva, cara. Para já eu acho um game normal, sim. Trouxe aí algumas novidades. Tipo essa arma. Eu acho que é uma novidade bem legalzinha. Não sei. Mas... Por enquanto nada demais. Vamos ver. O que vem para frente. Eu acho que a gente está para ver aí univers... É... Universos paralelos. Qualquer coisa assim. Olha, legal. Posso subir aqui. Só que eu não quero subir aqui. Cara, por acaso eu pensava que vinha extraterrestre aí. Mas não veio. Eu acho que eu consigo vir por aqui. Que isso. Maravilha. E consigo entrar aqui. É assim não. Eu acho que... Ui, o que é isso? Sai daqui, maluco. Ai, ticata. E aí? O que eu faço agora? Cara, agora eu tenho... Já não lembrava. Por acaso, já não lembrava. Não consigo segurar. Ok. Passa a mínima ideia. Pelo menos tem aqui esse. Opa. Pensa que eu não vi. Ih, ferrou. Cadê? Não. Caraca, maluco. Eu pensava que tinha matado ele. Espero que não venha lá para trás. Espero que o jogo seja inteligente. É o ponto de fazer checkpoints aí. Quando você entra numa porta. Já levou. Já era. Pensa que é... Toma. 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 E aí? Cadê? Ih, meu. Não tem mais. Não tem mais. Acho que morreu. Meu. Não tem mais, cara. Acabou rápido. Ok. Blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Nada de mais. Ok. Cara, eu não tenho arma. E agora ferrou. Eu não tenho munição, maluco. Ih. Morreu. Deixa eu recuperar aqui um pouco a estamina. Deixa eu ver o que tem aqui. Ok. O que está escrito é... Blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Claro que eu não vou ler aqui tudo, né? Não tem que pensar. Mais um. Não. Deixa eu recuperar aqui um pouco a estamina. Toma. Pra prender. Pra te catar. Empty. Cara, isso não vai dar certo, maluco. Isso eu já li. Isso aqui não tem nada. É que eu acho que não tem nada. Tem um copo. Ah, fala sério, meu. Já está na hora de eles começarem a me dar coisas. Ih, cadê? Cansei. Caraca, meu. Que briga é essa? Recupera, recupera. Toma. Vai buscar. Espero que eu consiga ir uma arma melhor que isso. Porque eu estou ferrado, meu. O que eu tenho que fazer aqui? Aquilo justa assim não vai. Ok, mas também não é nada. Por que eu estou vendo aquilo ali pra cima? Parece que por esse exit aqui eu não passo, meu. Vou ter que voltar. O que que estará aqui dentro? Não tem nada. Hum, maravilha. O que que eu tenho aqui? Medkit. Shotgun. Ok, estão de brincadeira comigo. Um pouquinho de água. O que é isso? Caramba. Parece. Os farutos. Que eu tenho que voltar aqui. Tem que ir pra cima, ok? Vamos tentar por aqui. Talvez por aqui eu consiga ir lá em cima. Toma. Mais um. Mais um. Ai, de cá. Tá, moleque. Ok. Ok. Bora lá. Bora lá. Se você tiver problemas acessando um sistema, por favor, envia um alerta de ajuda para a segurança. A criadora atira em mim. Maçãzinha. Keycard! O game acabou de salvar. Beleza. Gosto da pintura. Bem legalzinho. Ok. O que mais está aqui? Staff Note. E aqui? Um e meio. Ok. Também não tem nada. Cara, eu preciso de munição, meu. Fala sério. O que foi? Mata do coração, mano. Pessoal de um sistema de mudança. Outro. Servais de alunos. Uma banana. Acho que tem bicho aqui, cara. Passou. Preciso. Ok. Ok. Bora lá do outro lado. Então Será que eu consigo Ainda não Ok Ok Maravilha, bora lá Talvez eu já consiga abrir isso aqui Que que ele disse ali Zero, five, one Maravilha Bora lá Cara, por enquanto Eu não acho assim Nada de especial game Mas tô O vídeo Deve estar na sua Estação de trabalho Tô explorando ele aí Hum Habilidades Que que isso faz Engenheiro Security Cientista Epa Caraca, doido Isso dói, hein Temos aqui um cartão Ok Três e-mails O que que tem ali E-mail um Made it E Nada de password Nada de password Beleza Material Isso aqui Muita coisa pra apanhar aqui Apanhando coisas E apanhando coisas Bora lá Apanhei coisa pra caramba E ainda não tem nada pra aqui Meu Fala sério Tem nada Eu simplesmente Não tenho munição Pra que que serve isso tudo, cara? Se não precisar Posso jogar pra ali Ok Ok Eu acho que aqui Era uma espécie De tutorial Ou qualquer coisinha Start Selecionar qualquer coisa Ok O que aconteceu aqui? Mais um Mais um E aí Não sei o que que isso faz Também não vou deixar vocês ficarem vendo eu fazer isso, galera Gente, muito Agora eu tenho que voltar Scanning target No alien material Detected Maravilha Fiz ali em cima Talvez eu já consiga Abrir Oh yeah Ah Sai daí Não Fala sério Tô perigoso, meu Cadê? Tem mais alguém? Maravilha Agora sim Agora sim Agora sim Isso é que é falar Bora lá Que eu agora tô perigoso Tô perigoso até acabar Acho que acabar a munição Cara, muito doido esses terrestres É que você não sabe onde é que eles podem estar Vai Corre Cadê, cadê, cadê Cadê? Pois é isso É isso Vem cá Correu É mesmo isso É mesmo isso, maluco O que que tá aqui? Nada demais O que que adianta você ter ali a arma se a arma não dura nada, maluco? E os caras não te dão munição O que é isso aqui? Ok, tô pegando muita coisa Eu pego tudo Pego mesmo Então, não preciso disso pra nada A não ser que eu queira jogar no extraterrestre Bora lá Ok Ok Cadê minha pistolinha? Meu, cadê minha pistolinha? Cadê minha... Place Não, pega aí Quem disse? Como é que eu ponho isso aqui? Ok Uhum Maravilha As coisas já estão se encaixando aqui Pera aí Menu Equipe Galera Eu espero muito mais desse game Por isso é que eu tô Insistindo Insistindo Caraca Caraca Meu, tamanho do bicho Nada Não sei onde é que ele tá Deixa eu ver por aqui Ok 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 Tem que ver se evita ali Aquele extraterrestre, cara Não sei onde é que ele vai jogar no extraterrestre, cara Maravilha Vamos pôr aqui Cara, eu tenho muita coisa, mas nada que me ajude Dar mais uma volta O que tá ali falando uma língua estranha Cara, eu não sei onde é que ele tá Vai, 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 vai Deixa eu ler aqui os e-mails O que tá escrito aí? Nada demais Já vem, meu O que eu vejo é que por aqui não há nada Então tem que descer Bora lá Ok, maravilha Aqui é aquela porta, lá embaixo abriu Então talvez seja pra aqui E tocou aquela musiquinha sinistra Tem outro daquele aqui, meu Tem uns raios em cima deles Faz nada Ok, eu vou voltar com este aqui Eu não vou fazer nada Com esse cara Não acredito Quantos? Ah, meu Fala sério Morri, cara Fala sério Galera, é isso aí Eu vou ficar por aqui Obrigado por terem assistido Deixem os likes e comentários Galera Por enquanto eu acho que o jogo tá muito calmo Tá muito parado Mas eu já joguei o primeiro Vi que o primeiro foi muito bom As críticas desse jogo não são mais Por isso eu tô insistindo mais um pouco nele Galera, valeu Brigadão Vou nessa Fui Galera, valeu